Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com o Rising Forbidden West Que teve o lançamento da sua DLC Burning Shores recentemente Adicionando diversos itens e recursos dentro do jogo E assim, hoje vamos entender para que serve o Cristal Brissal E suas localizações de farm dentro do game Então bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, o Cristal Brissal é um recurso super valioso Nessa nova expansão de Rising Forbidden West Porque basicamente com esse cristal a gente consegue comprar Trocar esse cristal junto com o Kakos Por equipamentos lendários nos vendedores ali de Burning Shores Isso é muito legal mesmo pessoal Você vai até os vendedores e você vai ver trajes lendários De diversas builds, armas lendárias Diferentes daquelas que a gente tinha antes Então você pode remontar a sua build através do Cristal Brissal E para isso você necessariamente precisa do Cristal Brissal Porque os vendedores eles vendem por Kakos Mas também por Cristal Brissal Então você tem que coletar esse cristal no mapa Sendo assim pessoal, eu vou colocar nesse vídeo aqui De 16 localizações de farm de cristal Isso é muito legal porque vocês vão conseguir comprar pelo menos um traje E pelo menos uma arma E às vezes até uma ou duas bobinas para você colocar ali no seu traje e na sua arma Beleza pessoal? Então o esquema é esse Lembrando pessoal, essas localizações não se resumem a todos os cristais disponíveis no jogo Pode ser que em determinada missão você encontre mais cristais e brissais Então vale esse disclaimer Vou deixar tocando aí então uma musiquinha E as 16 localizações de cristais e brissais Para que vocês possam relaxar enquanto fazem esse build Beleza pessoal? Então é isso aí, eu já vou ficando por aqui Deixa o seu gostei aí no vídeo Que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você e a mim também Então é isso, vou ficando por aqui Um grande abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!